E o meu irmão é um andorólogo, um andorólogo francês que trabalha aqui no Argentina, ele trabalha para a luta aqui, ele é pequeno, a gente sabe o que ele faz? Ele faz com a luta, ele faz com a luta, ele faz com o vinho, a produção do vinho.